Proprietários de Cinquentinhas não precisam mais ter a carteira de habilitação para dirigí-las. Mas aqui vai a recomendação. Use o capacete e a placa obrigatória, uma segurança para você também. Essa mudança na legislação, olha, beneficia você, mas fique esperto, dirija com responsabilidade e veja o que nós vamos apresentar. Os condutores das Cinquentinhas podem voltar a trafegar sem a Carteira Nacional de Habilitação CNH, tipo A. A decisão foi da 5ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, mas vale para todo o Brasil. A medida foi uma resposta à ação civil pública ajuizada pela Associação Nacional dos Usuários de Ciclomotores, a ANUC, com o argumento de que o documento regularizado pelo Código de Trânsito Brasileiro, autorização para a condução de ciclomotores, não é oferecida por órgãos de trânsito e centros de formação de condutores, conduzindo o interessado a emitir a CNH, tipo A. Segundo a JFPE, foi avaliada incoerência na resolução, que só começou a valer no dia 1º de setembro, em obrigar os motoristas das Cinquentinhas a tirar a CNH, tipo A. Até que haja regulamentação para que autorização para a condução de ciclomotores possam ser emitidas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, está suspensa. E os usuários de ciclomotores podem circular sem exigência da CNH. Condutores poderão circular livremente até que a nova resolução seja publicada pelo CONTRAN. A decisão da JFPE, que ainda cabe recurso, é apenas a apresentação de documentos e CNH para a circulação dos ciclomotores. Não altera a obrigatoriedade de emplacamento das Cinquentinhas.